O Procon de Santa Catarina criou um canal de comunicação que pretende agilizar o atendimento à população direto no celular. Olha só. O Zap Denúncias é uma ferramenta que permite ao consumidor registrar queixas por meio de uma conversa no WhatsApp. Pelo WhatsApp ele vai poder estar no supermercado ou num posto de combustível. Em qualquer momento ele vai poder tirar foto, vídeo e nos informar de uma forma séria. Além de imagens, o programa também aceita denúncias por áudio e texto. Em municípios que não possuem fiscais do Procon, a inspeção será feita por policiais civis, garantindo que todas as cidades sejam atendidas. Assim que a gente recebe a denúncia, se for aqui em Florianópolis, o nosso Procon Estadual vai poder atuar em parceria com o município. Sendo qualquer outro município, nós vamos checar a informação por meio dos Procons. Não havendo possibilidade desse Procon atuar, a Polícia Civil nos informa e nós faremos toda papelada por aqui. O Zap Denúncia funcionará da mesma forma para todos os municípios catarinenses. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp, no número 048-3665-9057. É fazer a defesa do consumidor, respeitando os limites daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito, padronizando no estado de Santa Catarina.